Boa noite, Padre Fábio. Vejo muitas pessoas comentarem sobre inveja, olho gordo, enfim. Tudo isso que parte das pessoas que não têm uma vivência ou experiência sobre quem vive bem. Minha família passou por um episódio de doença e infelizmente perdi minha mãe. Após passar por tudo isso, ouvi muitas pessoas afirmarem que esse é um resultado da inveja, por sermos uma família unida, amorosa e feliz, e a nossa felicidade incomodava todo mundo. Não acredito que isso deva ser motivo, pois creio em Deus acima de tudo, mas gostaria de saber se realmente a inveja tem essa força toda que as pessoas dizem. A inveja, qual é o poder que uma inveja pode ter sobre nós? Quando a gente abre os nossos ouvidos para ouvir, escutar o que os invejosos têm a dizerem, não é? Nós não podemos acreditar que porque o outro tem inveja de mim, as coisas vão começar a dar errado na minha vida. Pelo amor de Deus, isso é acreditar em crendices, em superstições, em realidades que definitivamente não fazem parte do nosso contexto. Eu particularmente tenho um respeito muito grande a quem acredita, mas isso não faz parte das minhas crenças. Eu não tenho superstição de nada, não tenho medo, não tenho mesmo. Outro dia uma menina veio dizer para mim, ah padre, fizeram uma macumba para mim. Falei, minha filha, chuta logo essa macumba e vai viver a sua vida, não é? Pare de ficar dando atenção a essas coisas. Quem tem Deus no coração não pode admitir que essas coisas ruins venham pesar sobre nós, minha gente. O problema da inveja é o invejoso. Agora, se você começa a dar ouvido aos invejosos, se você começa a viver a partir do que os invejosos estão dizendo, a partir das maldades que eles estão criando, você então vai verdadeiramente permitir que a inveja do outro tenha força sobre você. Eu tenho pensado muito sobre isso, sabe? Quanto mais a gente vai ficando público, maior, né? São as pessoas que vão serem bondosas com você, mas vão ser também maldosas. E eu descobri que nós precisamos tomar uma vacina que nos imunize para essas maldades do mundo. Da mesma maneira como uma mãe vai imunizar o filho para ele não pegar hepatite, para ele não pegar gripe, para ele não pegar essas doenças todas, meningite, nós precisamos tomar uma vacina todo ano que nos imunize das maldades do mundo. Como? Revestir-nos de Deus, revestir-nos da palavra do Senhor, da força que vem do céu e começar a só permitir que as coisas boas permaneçam entre nós. Errar nós vamos errar. Crítica positiva, ela sempre será bem-vinda na nossa vida, mas nós não podemos permitir que a inveja venha destruir a nossa vida. Então a gente precisa aliviar o nosso coração de tudo isso. Meu filho, acreditar que a sua mãe morreu porque alguém tinha inveja da família de vocês, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Nós não podemos admitir uma crença assim. Acreditar que o que o outro me deseja mal possa verdadeiramente fazer um mal acontecer na minha vida, só tem sentido se eu permito que o mal dele entre na minha história, entre na minha vida. Eu sei que não é fácil administrar a inveja dos outros, sobretudo quando essas pessoas inventam histórias, quando elas começam a te prejudicar. Aliás, eu estava refletindo muito sobre isso no final do ano. A internet é um instrumento muito perigoso nos dias de hoje, porque se você solta uma fofoca lá na internet, até que você corrige aquilo, até que a pessoa que sofreu aquela afronta consegue provar que não é verdade aquilo que estão dizendo, né? Então veja bem, o que é uma pessoa, o que é a maldade humana, né? A maldade, a inveja, todas as coisas ruins que fazem parte da vida. Você não tem como se livrar disso. Isso vai estar onde existir pessoas humanas, onde existir gente, lá a maldade e a inveja estará presente. Agora, você precisa se vacinar, você precisa estar imune a esses males que o mundo lhe causa, porque senão você vai ser destruído por tudo isso. O invejoso é aquele que está sempre de olho na vida do outro, né? Ele não tem tempo para viver a própria vida. Ele fica o tempo todo prestando atenção no que o outro está fazendo, no que o outro... Claro, e ele só vai prestar atenção no que o outro está errando. Ele nunca vai poder mandar uma mensagenzinha do celular parabenizando por aquilo que deu certo, mas cada vez que há um erro, ele vai fazer questão de mandar uma mensagenzinha, ele vai fazer questão de ligar, ele vai fazer questão de dar um recado. Por quê? Porque o objetivo do invejoso é destruir aquele que faz de alguma maneira que ele acha que está competindo com ele, fazendo sombra para ele. Pelo amor de Deus, né? Nós não podemos permitir que esses sentimentos cresçam dentro de nós. E a inveja, minha gente, é um sentimento natural, brota naturalmente do coração de todos nós. Aquele que fala que não tem inveja está mentindo, porque num determinado momento, esse sentimento terrível toma conta de nós. Agora, a gente precisa tomar cuidado com o que a gente faz com a inveja que a gente sente. Então, tá bom, eu olho para o Christian, ele toca piano muito bem, eu sempre tive vontade de tocar piano, eu sinto aquela invejazinha dele, mas olha, aí eu começo a prestar atenção naquilo que eu sei fazer, e o Christian não sabe. Porque o invejoso só olha para o que o outro faz, e que ele não. O invejoso tem uma dificuldade de perceber-se, ele tem uma dificuldade de enumerar o que nele é valioso, o que nele é precioso. Para que eu vou ficar querendo o talento do Christian, se eu já tenho uma série de talentos que o Christian não tem? É assim que vale a vida. E é nessa participação bonita de cooperação. Ah, eu sempre tive vontade de tocar um instrumento, mas não tive tempo de aprender, teria até tido facilidade de aprender, mas não aprendi. Mas é bom que eu começo a depender um pouco mais dos meus músicos também. Ah, eu não sei trabalhar com carpintaria. Tudo bem, para isso que tem o carpinteiro. Se você já tem o seu ofício, se você já sabe fazer... Agora, a inveja nasce justamente neste momento, quando eu começo a prestar atenção no que o outro tem, e eu me esqueço do que eu sou capaz. Há tantas pessoas que são brilhantes, né? A vida inteira, e que depois no final de tudo, começam a jogar tudo fora. os pés pelas mãos, né? É por isso que outro dia eu estava ouvindo um... É igual jogador de futebol, né? Jogador de futebol tem que sair de cena no auge. Concorda comigo? Porque senão ele vai virar... Ele é maravilhoso jogador, depois ele vai ficando cambeta, né? Vai ficando ruim, e ele começa a fazer um monte de coisa errada no campo, e ele vai ser lembrado pelas coisas erradas que ele fez no campo. Infelizmente é assim. Então, tão bonito como é chegar e fazer a coisa acontecer, também é saber sair de cena. Então agora, eu já contribuí muito, vou começar a retirar o time de campo. Está na hora de me recolher. Vou deixar que os outros que estão mais jovens, que estão fazendo, o que façam? A palavra daquele que soube sair de cena, ela sempre vai ter autoridade, desde que ela não seja mergulhada num contexto de inveja, e de realidades ruins. Que às vezes ficam diabólicas, né? A inveja é capaz de fazer o outro ficar diabólico. Ele não sabe fazer outra coisa, se não falar mal dos outros. Ele não sabe fazer outra coisa, se não colocar defeitos nos outros. e aí se expõe, né? Porque todo mundo sabe. Está falando mal, por quê? Porque tem inveja. Então, isso é muito perigoso. Mas, meu filho, nunca podemos acreditar que essa inveja seja capaz de provocar esses desastres, essas desgraças todas. Senão nós vamos estar acreditando em superstição. O que a gente tem que neutralizar da inveja, primeiro momento, é ela dentro de nós, quando ela nasce naturalmente dentro do nosso coração, e a gente fica querendo o que é do outro, e neutralizar também o poder do invejoso sobre nós. O invejoso vai jogar as suas farpas. Então, você dê um jeito de criar uma imunidade. Proteja-se dessas lanças que o invejoso está lançando em você. Você sabe muito bem. Você já experimentou isso na carne. O quanto que é ruim você ser vítima da inveja. Quando o outro é capaz de criar um contexto de animosidade, de maldade, de fofoca, porque ele sente inveja de você. Então, não permita que isso aconteça. Neutralize. O ano está começando, e se você se destaca em alguma coisa na vida, é natural que as pessoas tenham um pouco de inveja de você. Você precisa administrar isso. Não permita que os invejosos venham apagar o seu brilho. Não permita que os invejosos venham retirar você de cena, porque eles não têm o direito de fazer isso. Seja um bom profissional, seja um bom pai de família, seja uma boa mãe de família, seja um homem e uma mulher de sucesso, assim, administrando bem aquilo que Deus lhe deu, as suas possibilidades, as suas capacidades, mas saiba também valorizar o que os outros têm de bom. É isso que vai fazer a diferença no mundo. Você ser capaz de reconhecer o que você tem de bom, mas você também saber reconhecer o valor daquele que está do seu lado. Obrigado pela sua companhia. Errande sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.